E aí, galera! Tudo certo com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a parte 2 de perguntas frequentes que fazem sobre piercing da língua. Então eu vim trazer esse vídeo pra vocês respondendo outras perguntas que eu não respondi no outro vídeo. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se não forem inscritos. Curtam o vídeo também se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E coloquem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Lembrando que é muito importante que vocês se inscrevam no canal, que dê like no vídeo, pra eu continuar trazendo conteúdos assim, tá bom? Que eu sei que vocês gostam bastante. Então pra me ajudar, pra poder eu continuar trazendo esses conteúdos, essas dúvidas pra vocês, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pra me ajudar, tá bom? Então vamos ao vídeo. Vou responder as perguntas mais frequentes que fizeram no outro vídeo, que são perguntas que eu nunca respondi em nenhum lugar, nem no Instagram, nem aqui no YouTube. Caso tenha alguma pergunta que não foi respondida aqui, ou alguma dúvida que você tenha, veja o outro vídeo que eu vou deixar nos cards, pra vocês verem se não já foi respondida essa dúvida que vocês têm, tá bom? Bom, a primeira pergunta que eu vi foi do João, e aí ele perguntou se pode comer nenhum tipo de doce, ou só o chocolate que não pode comer. O que dá mais problema é o chocolate mesmo, mas os outros doces, por eles terem manteiga e tudo, também pode prejudicar. Então vai depender muito da sua cicatrização. Eu não segui tão a risca de eu comer doce, eu particularmente não como muito doce, mas quando eu como, eu não como chocolate, porque é um negócio que eu não gosto. Tipo, o que eu comia de doce era só sorvete, sorvete de morango, baunilho, entendeu? Só sorvete assim, que é menos, menos risco, né? Mas você também tem que saber como que é a sua cicatrização. Se qualquer coisa, se o piercing inflama, você tem que conhecer também o seu corpo, pra saber como que é o seu metabolismo, né? A Nádia, ela comentou que furou dela ontem, né? Já faz quatro semanas que eu vi esse comentário, e falou que não sentiu dor nenhuma. Então, isso é comum em alguns casos, tem gente que não sente dor nenhuma na hora de colocar o piercing e tudo, e tipo, assim, eu tenho muita inveja de gente que não sente dor nenhuma na hora de colocar o piercing, porque gente, vou falar pra vocês, eu sinto uma dor que só por Deus. Eu digo, coloquei, eu senti dor. Mas pode acontecer também de você não sentir dor, depende muito. Eu sentindo dor, não me impede de colocar a piercing, então do mesmo jeito eu coloco. Então, essa é a minha dica pra vocês. Tá com vontade de colocar e tem medo, acha que vai doer, que você vai sentir muita dor, coloca do mesmo jeito, porque a vida é uma só. Só não coloca se você for menor de idade e seus pais não deixarem, né? Pelo amor de Deus. A Gio Caroline perguntou, como se adaptar com o piercing enorme que eles colocam nos primeiros dias na língua? Eu coloquei, mas ele era tão grande e me machucava a minha boca. Gente, nos primeiros dias ele vai doer mesmo, dependendo do seu caso, se você sentir dor na hora de colocar. Infelizmente, você vai se sentir incômodo, porque é uma joia nova na sua língua, que é o que você usa bastante pra falar, pra comer, então óbvio que você vai sentir dor. É tudo questão de adaptação. Sobre o piercing grande, é certo eles colocarem o piercing grande mesmo, ele fez certo, porque quando a gente coloca o piercing em qualquer lugar, se você for reparar, sua língua, qualquer lugar que você coloca o piercing, ele incha. Daqui a um tempo, daqui a uma semana, duas semanas, ou até antes, dependendo da sua cicatrização, você não vai nem mais sentir. Então, se eles colocarem o piercing grande em você, ó, ele fez certo. E é tudo questão de adaptação. Cuida certinho, segue a dieta certinho que o seu bodypiece falou, que pra melhorar rápido você não vai nem sentir. Mas é só uma experiência pra contar pros seus amigos. O Matheus Santos falou, furei minha língua hoje e já estava desesperada aqui porque inchou e a língua ficou branca. Mas obrigado por falar que escovando ajuda a remover. Isso ajudou bastante, ganhou um inscrito. Gente, fico muito feliz quando vocês dão esse feedback, que eu ajudei vocês de alguma forma. Então, pra quem comentou no último vídeo do piece da língua, comentei aqui. Pra vocês falarem se melhorou, como que tá agora o piece da língua de vocês, até pra quem vai colocar, ver a experiência de vocês, como é que tá a língua de vocês, e vocês compartilham a experiência de vocês. É muito bom esse compartilhamento de informações, é ótimo. Então, que bom que eu ajudei você. Um beijo. O Júnior Polato falou, acabei de furar, mas tô com certo medo de escovar a boca e doer, sei lá, sangrar. Gente, não tem risco de sangrar, rasgar, só porque você vai escovar os dentes. Tem risco de doer um pouco, porque é uma joia nova e você tem que escovar os dentes, gente. Se vocês não escovarem os dentes, depois que vocês furarem, vai ficar com mau hálito, seu língua vai ficar branco, como eu falei no outro vídeo e tal. Tem que escovar. Não tem, não tem o que fazer. Doa você vai sentir mesmo. É uma joia nova, como eu falei, mas é tudo consequência. Então, com o tempo isso vai melhorar e é o que eu falei, é tudo experiência pra você compartilhar depois com seus amigos. O que eu indiquei pra ele é comprar uma escova mais molinha, que ajuda na escovação e é muito melhor pra poder escovar a língua também. Então compra aquelas escovas molinhas, sabe? Com aquelas serradas pretas. Você quer escovar com o gás que vende por aí, a mascarinha? A máscara, ela vale muito a pena. Ela não machuca a sua língua. Você consegue escovar bem, com tranquilidade e dói bem menos. O Luiz Bernardo falou, nossa, furei hoje e não sabia que podia comer miojo quente. Aí eu comi e está inchado. É, gente, não pode comer coisa quente na língua porque você acabou de furar. Então tudo que é quente, assim, vai ser ruim pra cicatrização. Pode inchar um pouco mais, pode dar afta na língua também. Vamos, por exemplo, no nosso dia a dia mesmo. Quando a gente não come coisa quente, nossa língua não fica, não queima e não dá afta. É a mesma coisa que eu penso da língua. A diferença é que a língua fica muito mais sensível do que normal. Então, claro que não pode comer nada quente. Tem que ser sempre coisa gelada. A Madame Sereia comentou, que medo de fazer bifurcação. Gente, pra quem não sabe, o meu sonho é fazer bifurcação. Eu não sei quando que eu vou fazer. Aqui onde eu moro não tem nenhum profissional que faça. Mas é o meu sonho de fazer. E com certeza quando eu fazer, vou gravar pra vocês e falar a minha experiência. Meu sonho, gente. O Gorila Alpe falou, furei faz uma semana muito suave, não doeu comendo comer. No começo é ruim, mas é suave, acostumei fácil. Uma dica, não chupar o gelo. Deixa o gelo derretendo na língua porque chupar incha e água gelada ajuda um pouquinho. Ah, essa dica do Gorila é muito boa. Em vez de você chupar o gelo, você deixa o gelo derreter em cima da língua porque é melhor. A dica é boa, pega a dica dele. A Gabi falou, já furei duas vezes e as duas vezes rasgou. Tô quase desistindo do piso. É lindo, mas acho que minha língua rejeita. Gente, a minha língua ela rasgou também. Quando eu coloquei, é super normal acontecer isso com algumas línguas. Não é com todas. Aconteceu comigo, com uma amiga minha não aconteceu. É muito relativo, mas depois voltou normal. A Bruna Silva perguntou, tô no quarto dia. É normal, ainda tá inchado. Tô louca já. Pode tirar antes da cicatrização? Gente, quarto dia tá muito recente. É claro que ainda vai continuar inchado. O meu, ele só desistiu depois de 15 dias. Mas isso porque minha cicatrização vem mais ou menos. Mas o seu pode ser muito mais rápido. Tipo, varia muito, entendeu? Não pode tirar o piso antes dele cicatrizar. Não pode. Tem gente que tira antes, mas não pode, gente. É errado. Você tem que esperar cicatrizar pra poder trocar o seu piso. Senão pode dar algum problema futuro. Ou já pode inflamar sem que você tirar. Ou fechar o buraco. Porque o buraco, quando não está cicatrizado, ele fecha assim. A Karen também falou que o dela rasgou. Ele falou que tava com o buraco bem feio. Gente, como eu falei pra vocês, o meu também rasgou. Isso acontece, entendeu? Não tem uma fórmula mágica pra dizer, Ah, não vai acontecer com você. Não vai acontecer com você. Não tem. Isso é tudo questão de cicatrização e cuidado. E se a joia também for de qualidade. Não tem como falar pra vocês, Ah, sua joia não é de qualidade vendo por foto. Tudo, antes de você colocar o piso, é sempre bom você perguntar com que joia o seu body piso trabalha. É só você não ficar brincando muito com o seu piso. Principalmente quando ele estiver em fácil cicatrização. Não fica brincando muito com ele, porque aí o buraco não volta ao normal. A Nádia lá também perguntou, Você já engoliu a bolinha do piso? Gente, diversas vezes que eu já engolio, eu já engolio várias. Hoje em dia eu não engolo mais, porque eu tenho uma técnica pra poder fechar ele certinho. Pra ele não soltar a bolinha. Mas já aconteceu de mesmo que nessa técnica, a bolinha soltar. E isso pode acontecer com vocês. Quando a bolinha começa a soltar muito, mesmo você prendendo bem, É porque o piso tá velho e tem que trocar por um novo. É dica importante. E a Nádia lá também perguntou se eu sinto o meu piso na parte de baixo. Eu sinto sim. Eu comecei a não sentir quando eu coloquei o piso. Mas depois de um tempo, eu fico começando a sentir. Mas tipo assim, eu sinto bem pouquinho também. Mas nada que eu queira sentir assim, entendeu? É porque também o meu piso, eu gosto de piso muito grande. Eu gosto de falar e gosto que as pessoas vejam que eu tenho o piso da língua. Então, o meu piso é bem grandinho. Ele é bem comprido. Então, às vezes eu sinto sim. Mas tipo assim, nada que me incomode. Bom, gente. Então foi essas perguntas que vocês fizeram no meu primeiro vídeo de piso da língua. Se não tiver respondido nenhuma pergunta aqui, veja outro vídeo pra ver se a sua pergunta tá lá. Porque lá também tem várias informações legais que vão ajudar vocês bastante. E pode ter alguma pergunta sua perdida por lá. Então assista o vídeo. Caso você tenha assistido os dois vídeos e não tinha nenhuma pergunta que você queira saber. Alguma curiosidade. Coloca aqui nos comentários que eu vou responder também. Ou troca um novo vídeo se tiver bastante pergunta como esse, tá? Bom, gente. Então eu vou ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pelas perguntas. Que bom que eu tô ajudando vocês com a cicatrização do piso. Em dicas. Eu tô adorando compartilhar isso com vocês. Então, obrigada pelo feedback. Comentem aí o que mais vocês querem ver por aqui, como eu tinha falado anteriormente. E mais uma vez, obrigada. Vocês estão ajudando bastante aqui no meu canal pra poder continuar trazendo mais coisas pra vocês. E ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal se não for inscrito. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.